Olá, sou o professor PC Palhares e aqui a gente vai mostrar um pouco da nossa rotina, o dia a dia e por que a ideia do Mago da Geografia, né? Aqui é onde eu edito, faço os vídeos, faço as montagens de Photoshop e também logo logo vou mostrar onde eu dou aula, onde é o nosso cenário e como a gente vem trabalhando nisso aí. Preste atenção nessa edição que ficou muito boa e feita especialmente para você. Venha comigo e acompanha! O processo da edição é bem simples, né? Primeiro a gente sempre tira uma foto no quintal daqui de casa mesmo, eu faço uma posição e tudo mais e peço para minha mãe, minha esposa, enfim, minha tia, quem estiver aqui para poder fazer essa foto, né? E em seguida a gente vai trabalhando as várias composições como vocês estão vendo aqui nesse rápido espiriar, né? Não sei nem se eu posso chamar assim. E desse jeito a gente vai trabalhando várias formas até chegar na composição da ideia que eu quero, né? Isso é uma das coisas mais importantes. E construir o mago da geografia é uma das coisas mais importantes. É uma das melhores coisas que eu posso fazer porque eu quero passar para o meu aluno e porque ele não pode ter um professor herói, porque o professor não pode ser herói, né? E quando eu me coloco como o mago da geografia, eu estou oferecendo a eles a possibilidade de eles dizerem assim, caramba, aquele cara é um herói. Aquelas pessoas que entram diariamente na minha sala de aula, aquelas pessoas que estão ali me ensinando, mostrando, procurando maneiras diferentes de me ensinar, são heróis. Então, assim, nada contra outras profissões serem caracterizadas como herói. Mas eu quero que o professor seja caracterizado como herói. Eu quero me apresentar como um possível herói. Eu quero tentar ser um herói para todos os meus alunos. Porque eu acho que foi para isso que eu me tornei professor, para ajudar os meus alunos, para ajudar quem precisa, né? Com conhecimento. Minha arma é o conhecimento. E dessa forma, eu posso dizer que eu sou muito feliz. Quero ser para sempre o mago da geografia. E no final a gente está aqui, tentando mostrar esse fantasioso para o aluno. Porque quando ele acredita que seu professor é um herói, eu acho que em um momento ele vai perceber que ele pode se tornar igual professor. Ele também pode ser um herói. E eu acredito que é nessa fábrica de heróis que a gente vai trabalhar para construir cada um deles. Eu fico muito feliz para falar a verdade em que o mago da geografia possa dar um resultado. Porque é dessa maneira que eu acho que eu posso ajudar o mundo. E se eu puder ajudar você que está aí vendo esse vídeo, nossa, valeu todo o trabalho que eu venho fazendo esse tempo todo. Então eu acho que mais do que eu quero ser um herói, eu quero fazer com que os outros também se tornem heróis. com o aluno. E aí com o aluno. E aí E aí E aí E aí E aí